Olha hoje a rapidez de uma fotografia, olha ali na hora, digital, não precisa nem imprimir, joga lá depois para o computador, olha na tela, imprime, que maravilha! Corremos o risco de pensar que com as realidades espirituais afetivas acontece a mesma coisa e não acontece, não tem ainda tecnologia digital para tirar, para desterrar os traumas, não existe, os traumas só se tiram a poder de uma, primeiro, de uma decisão pessoal, e como eu vou falar na segunda pregação, o segundo passo é associar-se a Deus, mas o primeiro passo, e é nisso que eu vou ficar agora, ele é profundamente humano, você precisa tomar a decisão de querer meter o dedo nessa ferida, eu sei que quando a gente tem uma ferida física e a ferida afetiva espiritual é a mesma coisa, o bom seria que não tocasse nessa ferida, mas a senhora sabe melhor do que eu, que se a senhora não desinfetar a ferida, o problema vai ficar muito maior ainda, porque além da ferida em si, a sujeira do machucado vai complicar ainda mais.